Você realmente fez o dever de casa agora. Reduziu a área de busca? Vai ser uma descoberta incrível. Filho da mãe. Não, sem chance. Você vai com os outros. Uma das coisas mais estranhas que já achei até hoje. Escalei seu irmão maior um tempo atrás. O dobrão espanhol encontrado num submarino alemão no meio da selva. Quem diria? Sir Francis Drake leva um tiro por Sully. Olha só nós. Tchau. 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 Lástica. Despeguei. Agora sim. Muito ninja. Até mais. Pode vir. Pra que se dá, vocês. Tchau. Sim, sim, já tô indo. É. Acabou a brincadeira. É. 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 Essa aí ficou muito boa. É. 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 Não precisa tirar férias de novo. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Você ficou muito tempo lá em cima. É, eu estava fazendo uma pesquisa. Ah, então é assim que chama agora? Estava mesmo. Ei, você podia pegar a comida? Estou terminando aqui. Ah, tá, claro. Obrigada. Começou. E... Pronto, ótimo. Terminou? Terminei. Sabe, deve estar longo e com erros de digitação, mas para isso que tem editor, né? Nossa, estou morrendo de fome. Parece bom. Como foi seu dia? O quê? Eu não entendi o que você falou. Desculpa. Desculpa. Como foi seu dia? Ah, foi um dia bom. Um dia normal no paraíso. Eu tive que tirar um monte de lixo de um rio. Hum, pelo menos você pode nadar, né? E aí, achou algum lixo interessante? Ah, uma coisa brilhante era um caminhão do começo do século XXI, que achamos. Os nativos chamam ele de carreta. Nossa, que legal. Mas tudo isso é muito chato. Me fala do artigo. Bom, começou como um textinho sem graça sobre turismo em Bangkok, mas aí, né, eu não acho que a revista vai gostar do meu ponto de vista, porque todo mundo comentou na hora que a poluição está densa demais, que dá para sentir ela invadindo os pulmões assim que você desce do avião, aí o artigo deu essa revravolta. Au! O que foi? Onde é que você está? Eu estou aqui, sendo espetado por um garfo. É? Por quê? Continua. Ah, estava bem interessante. Estava? É. Interessante. Qual o assunto do artigo? Como? Hã? Esse aí? Uhum. É... O povo de... de Bangkok e a poluição, e como não se consegue... pegar a vó para lugar nenhum, e não se consegue respirar. Uau. Ah, desculpa. Não, essa foi ótima. Mas eu passei perto, não é? Num estado diferente, mas é, você passou perto. O Jameson falou de novo do trabalho da Malásia? O Jameson sempre fala do trabalho da Malásia. Olha, Nate, eu acho que você devia aceitar. Sabe, eu não quero. Sério. Sabe, ele nem tem a permissão. A gente combinou, eu não aceito mais esse tipo de trabalho. Não vale a pena. Não parece ser tão arriscado assim, tá? E se é só permissão? Não dá. Podia chamar o Sullivan. Não vê ele faz o quê? Uns dois anos? Dá pra deixar isso pra lá? Ok, eu só não quero que você recuse por mim. Eu não vou aceitar isso por mim, ok? Olha, eu te agradeço, é que... Tá bom, eu vou lá lavar a louça. Peraí, eu lavo. Não, peraí. Você lavou ontem à noite. Não, você cozinhou, eu lavo, tá bem? Quer dizer, ao menos, ao menos, me deixa tentar fazer por merecer. Deixa eu te desafiar, ok? Você vai me desafiar? É, é, nesse treco de jogo da TV, eu vou ultrapassar a sua pontuação. Vai ultrapassar a minha pontuação no meu treco de jogo da TV? É, acho que tá com medinho. Não sabe nem o nome dele. Nem preciso saber o nome disso. Já te vi jogando, só pular, correr. E eu tenho talento pra isso, não é? Sério? Então, vai encarar aí. Vambora. Beleza, vamos nessa. Ok. Observa e aprende. É, tô aprendendo. É isso? Não, tem que carregar. Carregar? Sim. Isso tá demorando muito. Você que é impaciente. Quando a gente liga uma coisa, a gente espera... Ok? Vamos lá. O que que foi? Não, não, é que... Como é que... Como faz pra começar? É, só apertar o botão Start. É, eu sei. Tá bom. Entendi. Ok. Você tem que correr em direção à câmera. Correr pra câmera. E o círculo é o ataque giratório. Giratório. E aperta X para pular. Tá aí, qual é o X? O dedão direito. Achei. Você tem que saltar por todos os buracos e obstáculos. Psh, cara, minha especialidade. Ok, corre pra longe daquela pedra. O que é aquela pedra? Tá atrás? Ah, que novo. Você caiu no buraco. Eu sei. Como eu faço pra sair? Você morreu. Esse jogo não é realista. Eu teria saído do buraco. Ele precisa aprender a escalar. Escalar sempre foi útil. Você precisa de girar, igual aí? Aí sim, essa foi boa. Muito bem, muito bem. Usa o ataque giratório. Que botão? Círculo, ataque giratório. Olha o buraco. Tô olhando, eu olhei. O que tem que ver? Raposa? É um marsupial. Parece uma raposa. Tipo, uma raposa de jeans. Tá, quebra as caixas. Ah, certo. Que essa não é? Acho que doeu mesmo. Última vida. Vai com tudo. Ah, deixa comigo. Tá, pega a fruta. Pra que serve a fruta? Com 100 do seu envolvido. Nossa, tem um bom tempo pra pegar 100 frutas. Perfeito. Aliás, a raposa não consegue fazer isso. É um marsupial. Isso aí não tá parecendo um marsupial. Você já viu um marsupial? Cuidado, raposa. Marsupial. O que? Já acabou? Você que pediu. Tá de sacanagem. Eu tava quase lá. Dá pra tentar de novo. E aí, melhor de três? Meu carro tá precisando de uma boa lavada. Vai começar a me zoar agora, então? Tem esse modo chamado fácil. Acabei de ligar ele. É bem mais fácil. O modo fácil. Fica falando. O que você vai fazer? Eu tô te avisando. O que você vai fazer? Fala, na vida real. O que você vai fazer? Me mostra. Tô te avisando. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você tá feliz? É, mas é claro. E você? Hum... Hã? Sério? Vem cá. Ainda não abrimos. Tá fechado. Qual é, cara? Tá, tô indo. Idiota. Então, posso ajudá-lo? Sim, é. Eu tô procurando meu irmão mais novo. Tem sua altura. Mais magro. E certamente menos grisalho. Sam? Que bom te ver de novo, Nathan. Meu Deus, Sam. Peraí, ei, ei. Vai com calma. Vai com calma. Como? Pensei que você... Vi você ser balhado. Sim, você viu bem aqui. Nossa. Os médicos, eles... Os médicos. Eles me remendaram e... Me jogaram de volta pra cela. Sim, mas eu... Eu fiz ligações. Eu olhei por todo lugar. Tudo que eu ouvi, tudo que encontrei, confirmava sua morte. Nathan, matamos um guarda, ok? Eles queriam que eu apodrecesse naquela cela e quase conseguiram. Nossa, Sam. Cara, se eu soubesse, eu teria ido atrás de você. Você teria voltado. Eu sei, Nathan. Eu sei. Mas o importante é que eu estou livre. Ei, ei. Você está bem? Preciso de ar. Não vai sair e me deixar pra trás, vai? Eu poderia. É muito pra digerir, sabe? Como? Como você saiu? Quando você saiu? Como veio parar aqui e me achou? Certo, certo. Vá com calma, tá? Senta aí. Quero saber de você, hã? De mim? É. Sobre o quê? Bom, liguei pra alguns contatos. Me contaram histórias bem loucas. Nossa, que histórias? Baleado, pendurado num trem descarrilhado no Himalaia. É, isso... Aconteceu mesmo. Vamos, cara. O que eu perdi? Nossa Senhora. Por onde eu começo? Pela melhor parte. Tá. Lembra da nossa teoria sobre o Sir Francis Drake ter forjado a própria morte? Sim, mas... É. Ele fingiu. Encontrei o caixão. Na costa do Panamá? Sim. Sim. Certo. E pra confirmar, eu explorei tudo. Certo. Não tinha corpo. Mas... No fundo? No fundo? Tava seu antigo diário. Tá me tirando? Então, o que posso dizer? Outra cidade perdida, destruída. É... Saímos com vida. Por pouco? Inacreditável. É. É, e foi. Queria que estivesse lá. Não, é literalmente inacreditável. Você me disse que se deparou com outra mina arqueológica de ouro e não sei como você conseguiu sair sem levar nada. Sim, comigo é sempre assim, eu acho. Mas sabe, eu peguei algumas buchigangas aqui e ali. Deu pra pagar o carro, a casa, a aliança de casamento. A aliança, eu tô casado. Não acredito. Helena, aquela Helena, minha esposa. Você precisa conhecer. Hoje à noite, jantar, na minha casa. Você vem pro jantar, eu conto tudo sobre você. Merda, preciso contar sobre você. Nathan, eu tô cheio de problemas. Quê? Do que tá falando? Que tipo de problema? Nome Hector ao casar sua familiar? Sim, o chefão das drogas. Carneceiro do Panamá, certo? Por quê? É uma história de tanto, mas... É uma história de tanto, mas... Foi meu colega de cela no ano passado. E foi assim que eu saí da prisão. É uma história de tanto, mas... É uma história de tanto, mas...